Oi gente, tudo bem? Hello everyone, good evening, good afternoon, good morning. It's up to you to decide. Depende de você, né? Você que decide o horário que você tá assistindo. Bem, eu sou Thales e aqui estamos gravando outro vídeo para a nossa playlist, a playlist básica, certo? Estou gravando outro vídeo para a nossa playlist de nível básico, que é totalmente em português, totalmente assim, né? Ela é explicada em português, mas é os exemplos, o foco, é o ensino de gramática nível básico. Before anything, first of all, subscribe to the channel and hit the notification bell. Assine o canal e ative a notificação para você se manter atualizado, porque frequentemente eu gravo vídeos, right? So, without further ado, let's get going. Vamos lá? O que é que nós vamos estudar hoje? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de verbos. Hoje, nós vamos ver alguns exemplos, tá? Today, the focus will be examples. For example, She promised To be here At noon O verbo aqui, ó, é o verbo promise Promise O passado dele É feito acrescentando somente a letra D, né? Porque ele já termina com E É um verbo regular Ok She promised To be here Notice that Between two verbs We have the preposition to Entre esses dois verbos, nós temos a preposição to, tá? Então, promise To Promise não exige que o próximo verbo tenha ing, né? Na verdade, se você colocar promise been Tá errado, tá? I hope To see you Next week Espero vê-lo na próxima semana Hope é o verbo esperar no sentido de expectativa, né? Porque você tem outro verbo esperar Que é o verbo wait E também tem o verbo expect Que é o verbo esperar no sentido de expectativa também I hope to see Entre o verbo hope e o verbo se Nós temos aqui a preposição to Então, depois do verbo hope Você coloca a preposição to, ok? You can write the sentence another way Você pode escrever essa frase de uma outra forma I hope I see you Next week Tá vendo? Você coloca I hope Something Então, isso aqui acaba sendo o objeto Do verbo hope I hope something happens Eu espero que algo aconteça I hope what What do you hope? I hope I see you Next week Ok? Alright He learned To swim When he was A child Ele aprendeu a nadar Quando ele era uma criança Então, learned Você pode escrever assim também, tá? Learned Que acaba refletindo o som, né? A terminação ed Você vai pronunciar como se fosse um t Então, assim Dependendo do verbo A pronúncia do ed varia, né? Visited Ele pode ser id, né? Você pronuncia como se fosse id Visited Dentre outros Como esse vídeo Ele não é especificamente De pronúncia Porque tem cursos Dedicados a pronúncia Não sei se vocês sabem disso Não é o caso Não é o caso Não é um curso específico de pronúncia Mas eu tenho livros Específicos pra pronúncia De repente Mais pra frente A gente pode explorar Esse tipo de conteúdo, né? Que é um conteúdo interessante Agora sim How do you learn How do you learn pronunciation? Mainly By listening Como que você aprende pronúncia? Você tem que ouvir Então The more you listen The more you learn How the words are pronounced Então, quanto mais você ouve Melhor A sua pronúncia é Porque você vai aprendendo Algumas palavras São pronunciadas É assim mesmo I don't mind Waiting For him Por exemplo You go to someone's home Você vai na casa de alguém And then Ah, he's not here Ok, no problem I don't mind Waiting for him Eu não me importo De aguardar por ele Né? Depois do verbo Mind O próximo Tem que vir Seguido de ing Então não é possível Você colocar Preposição To Aqui Have you finished Have you finished Doing Your homework Né? Sua mãe Ela te faz essa pergunta Quando você é criança Você terminou de fazer Seu dever de casa Have you finished Have you finished Yet Você já terminou Né? Você pode colocar Esse termo aqui Que eu acho que nós já estudamos Quando estudamos O present perfect O present perfect Ele é bem comum Utilizá-lo com Yet Already Né? Tem outros termos também Mas eu estou lembrando Aqui desses dois Nesse contexto aqui Have you finished Doing your homework Você terminou De fazer seu dever Então Depois do verbo Finish Que o verbo Finish Aqui está no passado Simples Né? Você acrescentou É de O próximo verbo Tem que vir Seguido de ing Né? Você colocou É Você não vai falar Finish To do Your homework Finish Doing Né? Mais adequado Ok? Another example He enjoyed Visiting Austrália Ele gostou De viajar Para visitar Austrália Né? Ele gostou De visitar Austrália He enjoyed Visiting Depois do verbo Enjoy O próximo verbo Também Vem Seguido de ING I need To Ask You Something Eu preciso De te perguntar Alguma coisa Né? I need Need To Ask Depois do verbo Need Você coloca Preposição To Né? Então I need To Ask Something Aqui é interessante Porque depois do verbo Ask Você tem Dois objetos Né? Ask You Something Perguntar Você Alguma coisa E você pode até Inverter Perguntar Alguma coisa A você Né? Em inglês É muito comum Esse Esse jogo Né? Deixa eu Pesquisar Uma coisa Aqui Ask Something To Someone Mesmo Às vezes Me dá uma Uma dúvida Que tem alguns casos Que é For For É possível Aqui Ask Por exemplo I ask Deixa eu colocar Aqui um exemplo Aqui I ask For Tomato sauce On my pizza Essa questão De preposições Ela é muito Importante No inglês I ask For Tomato sauce Eu pedi Por Molho de tomate Na minha pizza O tempero Molho de tomate So you see Depending on the meaning You can use Different Propositions Dependendo do significado Você pode usar Preposições Diferentes Vamos ver mais alguns Exemplos aqui Com algum verbo Diferente Preferencialmente Would you like To go to the beach Você gostaria de ir Da praia Observe que depois do verbo Like Você usou a preposição To Porque a estrutura É Would Like To do something Gostaria de fazer Alguma coisa Então depois do Would like Vem a preposição To Vem o verbo Principal da frase E depois O complemento O objeto Quando você faz Perguntas com o verbo Would Você coloca o Would na frente Da frase Lembrando que o Would Ele tem o significado De iria Would like Gostaria Would play Jogaria Would go Iria Traduzindo Seria mais ou menos isso Depois do verbo Go Eu também tenho que Colocar a preposição To Porque Quem vai Vai a algum lugar Go to Go somewhere Or go to The beach Aqui você não vai colocar Go the beach Vai ficar faltando A preposição Então assim Conhecer essas regências De verbo É importante Né I'd prefer To watch TV Eu preferiria Assistir TV Esse I'd É I would Prefer Né Tem um É Como que eu vou dizer Tem um termo que Assim Quando eu falo assim I prefer Pizza To Pasta Eu prefiro Pizza A macarrão Né Tem um outro Que é a forma de você Falar Prefer Que é I'd rather I'd rather Eat Pizza To Pasta Eu prefiro I would Rather É uma outra forma De escrever Esse termo Também Tá Ok People That's it We have already seen Many examples About it Next lesson We will study Something else Talking about For example How we use The verb Want The verb Tell With verse Ok Como que nós usamos Esses verbos Aqui Com outros Verbos So Don't forget Subscribe to the channel And hit the notification bell Assine o canal E acompanhe o canal Porque Tem muito vídeo Já disponível É Realmente É muito conteúdo É coisa assim Que Assim Eu Modeste a parte Eu vou vendo No youtube Os conteúdos Que tem De cursos É muito raro Você ver Uma série É muito raro Você encontrar Um conteúdo Em inglês Que tem um curso Completo De inglês Geralmente As pessoas Vão soltando Essas pílulas De conhecimento Em inglês Vão explicando Os tópicos Mas não é Um conteúdo Estruturado Um curso Estruturado Do início Ao fim Porque geralmente Essas pessoas Vendem conteúdos E elas colocam Esses teasers Esses vídeos Para chamar Atenção Para Olha Eu sou professor De inglês Você pode Entrar em contato Comigo Para ensinar Não é o meu Propósito aqui O meu propósito Realmente é Disponibilizar Então Eu vou colocando O mesmo É muito conteúdo Tem muita coisa Para a gente ver E aos poucos A gente vai Concluindo Ciclos Primeiro A gente vai Concluindo Ciclos De gramática Depois Nós vamos Vendo Outras Coisas Tanto faz O período Mas eu quero Que você tenha Um bom dia E continue Estudando Right Keep up The good work Continue O bom trabalho Bye bye